Quando você viu o filme Pronto, o que te veio à cabeça, além do envolvimento que você teve ali com a história toda? É, eu imaginei, desde que a gente estava gravando, mas depois ver o filme Pronto, eu lembro que a primeira vez que eu assisti na casa da Ana, eu não conseguia respirar durante o filme, porque ele realmente ia provocando uma tensão de você enxergar uma coisa que você viveu, ou que a gente tem muita referência ainda da empregada que mora na casa, que ainda existe, tudo bem que agora eu acho que é uns 2%, mais ou menos, depois da PEC, enfim, mas quando eu era criança eu lembro de ter muitas famílias que a empregada morava na casa, que não conseguia ver a filha, que não tinha tempo para construir a própria vida, se transformar num indivíduo, num cidadão, enfim. Então muitas saíam do Nordeste, vinham e não conseguiam se firmar como indivíduo porque vivem em função de uma família, né? Se quer jantar meia-noite, ela está lá servindo meia-noite, acorda, como disse a Terezinha aqui, que a gente estava conversando, 5 horas da manhã para pegar o pão quentinho e não tem horário e nada regularizado, enfim. Então eu achei realmente quando eu vi o filme que ele ia trazer muito essa cutucada, assim, de como a gente esqueceu de pensar as nossas relações, né?